Música Terceiro dia da nossa preparação intensa para celebrarmos o Natal deste ano. Em Belém nasce Jesus. Belém se torna a partir deste fato a terra da paz, porque Jesus veio ao mundo como anunciador da verdadeira paz. Só a paz pode salvar este mundo. E Deus quis salvar o mundo criado por Ele através do próprio Filho que nos veio para trazer o caminho da paz. Paz que pedimos todos os dias. Paz que tranquiliza a alma. Paz que refresca o coração. É preciso ter paz para caminharmos melhor. Belém é a terra da paz. E não esqueçamos, Belém é aqui. Belém é aí onde você está. Música Para mim o Natal é um grande mistério. O Natal mobiliza, o Natal mexe com as pessoas, as pessoas se preparam, abrem as casas, fazem as novenas, fazem os encontros, fazem as reuniões, se congregam, rezam juntos, cantam juntos, preparam as casas, abrem as casas. Esse é um esforço enorme que só o Natal provoca. Eu creio que o Natal traz junto um certo saudosismo de quando a gente era criança. Porque a gente se identifica com o Jesus criança que vem visitar as nossas casas. A gente abre espaço para a criança. E isso nos envolve emocionalmente. O nosso lado afetivo é trabalhado de uma maneira fantástica. E também gera um espírito de doação, onde a gente quer manifestar essa doação através de um presente para uma pessoa, para filhos, para pais, para avós, para vizinhos. A gente quer doar algo de si. O Natal também provoca isso. Jesus nosso. Então eu ia pedir para cada um no dia de Natal deixar Jesus nascer e crescer dentro de nós. Que todo dia, todo ano é Natal. E todo ano ele nasce, mas a pessoa não. A gente nasce no ano seguinte, é um ano mais velho, mas dois anos. E Jesus nasce cada ano de novo. Então a importância de ele nascer, crescer em nós, todo ano crescer um pouquinho, para que a gente aos poucos possa aparecer como seguidor de Jesus. Isso é. E quando é criança, é bonito. Todo mundo gosta de criança. E o dia de Natal todo tem lembranças boas. É bom manter essas lembranças para fazer crescer em nós o próprio Jesus. Então o Natal é um grande mistério. Para mim o grande problema do Natal é que ele acaba depois do dia 25. E a gente perde gradativamente aquele espírito cultivado ao longo de todo o advento. Talvez o nosso grande sonho é, vamos abrir sempre espaço nas nossas casas para crianças. Porque criança na Bíblia é sinal da certeza do futuro. É sinal de um futuro feliz. Acolher uma criança é dar uma esperança ao futuro. Tenha um bom Natal. Assim Jesus deve ter feito em Nazaré durante 30 anos, junto com Maria, a mãe de Jesus e São José e o povo. Esses 30 anos foi aquilo que nós também vivemos. Temos mais nenhum conhecimento dos 30 anos. Muito conhecimento dos 3 anos. E a nossa vida também, o que mais pesa, mais importante são os 30 anos que a gente conviver com Jesus e quase não se dá conta. Tchau. 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 Tchau.